Fala galerinha, aqui é o Goku, mano, e como vocês podem ver eu tenho aqui com o wallpaperzinho aqui, mano, do One Piece, mano Nossa, cara, esse wallpaper aqui, mano, achei aqui no Google, cara, que wallpaper da hora, mano, que wallpaper da hora E bom, mano, antes eu quero que vocês entrem aqui no servidor do Discord deles, que vou estar deixando aí o link na descrição do vídeo aí Então, manos, vamos estar vindo aqui para o DevProgress, que o nome do jogo é Blockblocks, acho que é assim que se fala, Blockblocks E, mano, aqui tem algumas snakepicks de mapas, frutas, tal, coisas assim E, mano, olha essa Shellstown, cara, mano, os gráficos aqui da Shellstown estão muito bonita Mas, cara, esses gráficos estão muito bonitos, cara, eu tenho que assumir a verdade que esses gráficos estão muito bonitos Aqui, cara, aqui tá o boss daquele lá, do machadão, mano, esqueci o nome Mas não importa, esse aqui, é, tá bem daorinha, cara, tá bem daorinha Poderiam ter botado o rosto do cara do anime, né, cara, mas ficou bem top, ficou legalzinho Esse aqui é a iluminação quando tá de noite, mas, cara, vamos pra parte aqui do... Ah, é o Morgan, cara, é o Morgan, esqueci o nome dele, mas é o Morgan Aí, mano, vamos estar indo pra parte das frutas agora, mano, que vai ser bem daora E, bom, mano, aqui nós já podemos ver que tem um Goru Shield aqui, mano Aqui tem os modelos e, mano, aqui tem, tipo, é meio que um escudo da Goru Eu acho que é tipo isso, cara, eu acho que, mano, é a Bomb, eu acho que isso aqui é Bomb, né, cara Ah, aqui é a... caraca, mano, esqueci o nome, é a String, cara, essa aqui é a String Ó, o pau-pão no fundo, ai, que daora, mano E, mano, aqui nós já começamos a como, cara? Aqui já tem Snake Peek da espada da Big Mom, rapaziada Aqui tem também a Snake Peek da Ice É, tá bem simples, tá parecendo o Blue Peace, mas tá... tá daorinha É, esse aqui é o Ice Spare Dice, se eu não me engano Esse aqui é o quê? Animação do Soco Olha que daora, Dark, cara Caraca, que daora Aqui é meio que sugando o poder, sugando as coisas Aqui é aquela bolona gigante da Dark, daorinha Aqui é o Black Hole, se eu não me engano Nossa, nosso, mano O range disso aqui é muito grande Caraca, mano, é muito, muito grande Isso é louco Hum, poderes da Quake Aqui é tipo... eu esqueci o nome desse ataque Isso aqui é o quê? Hum... Ah, tô ligado Essa aqui é a animação que pega Tá com o cara no chão e... aqui é o Tsunami, ó Ah, ficou daorinha, cara, ficou daorinha É, isso aqui... ah, essa aqui é a Saber Ah, daora, daora Nossa, só que a range Nossa, a range disso aqui tá meio quebrado, quebrado, não? Mas, bom, cara Vamos tá entrando lá no jogo Que o dono aqui já fez a boa aqui pra nós Deu aqui, mano, a permissãozinha Então, quando estiver lá, eu volto com vocês E, mano, como vocês podem ver Aqui tá meio que uma barrinha aqui da nossa vida E da nossa estamina Aí tá o sol E, nossa, quando eu viro pro sol, larga muito Você é louco Vamos tá explorando aqui o mapa E, galera, por enquanto aqui só tem o mapa, tá? Não tem... eu acho que não tem nenhuma fruta aqui disponível pra nós testar Mas, se tiver, cara, eu falo lá com... com os donos depois, lá de mim Pra ver se eles conseguem emprestar uma frutinha aí pra nós testar aqui pra vocês Aqui, mapa tá... também bonitinho Eu tô procurando aqui um lugar pra tá... tá indo ali pra cima O que que tem ali em cima, cara? Tem um lugar pra ir pra cima? Tem que vir aqui... Ah, aqui é o lugar das árvores, mano Que eu tinha mostrado lá com vocês, cara Então, vamos tá vindo pra cá Porque ali tem uma escada que nós pode verificar o que tem lá em cima, mano Será que o que tem lá em cima, cara? Bora lá ver Beleza, ó, chegamos aqui Tem uns carrinhos ali De boa É... é... não tem nada por aqui, cara Eu... deixa eu ver Olha que da hora Cê é louco Ah, tá da horinha, cara Tá da horinha Aqui é tipo... acabou o mapa Ali só tem árvore Aqui é basicamente ele inicial, cara Mas, mano, tá... tá bonito, cara Tá bonito, cê é louco Tá da hora Ah, tá da hora, cara Tá da horinha, tá da horinha Porque eu acho que tá um pouco lagado, viu, velho Eu tô aqui com os FPS Meio baixo O joguinho tá legalzinho, cara Tá legalzinho Mano, basicamente é isso, cara Eu não tenho mais o que mostrar sobre o jogo Se tivesse aqui umas frutinhas pra eu mostrar pra vocês Eu até mostrava Pedi ali pros donos Dali pra nós Pra gente tá ligado como é que é Mas, mano, é basicamente isso aí O jogo, cara E, mano, eu vou tá encerrando o vídeo por aqui, cara É... eu vou tá agradecendo aí Se vocês puderem passar lá no grupo deles do Discord Que eles tão fazendo um trabalho aqui bem legalzinho Bem top Eu confio que esse jogo ainda vai dar... vai dar muito... muito player aqui no Roblox Então, mano, eu vou tá deixando o link aí do grupo deles do Discord na descrição Se vocês quiserem entrar lá pra dar uma força pra eles Que eles tão continuando aí com o jogo firme e forte Porque, mano, eu quero que esse jogo continue aqui Porque tá ficando bem daorinha, cara Tá ficando bem, bem daorinha E, mano, esse aí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho de notificações Para não perder nenhum vídeo aqui do canal E valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau